Boa tarde a todos, um abraço do seu amigo Queria deixar bem claro pra vocês, meu amigo, que a partir de amanhã Você que é inscrito em meu canal, o canal vai mudar de nome, viu? É Gilbrega de Açailândia Oficial, o canal vai ficar agora Gil Pentecostal Tá entendendo? Porque agora tem uns 15 dias pra cá Acertei Jesus como meu salvador e agora eu sou uma pessoa evangélica Entendeu? Vou postar muito vídeo evangélico, vou apostar Vai ter música evangélica, sou compositor, como vocês sabem Fazia música brega, não vou fazer mais, vou fazer só música evangélica Vou fazer vídeo de comédia engraçado, entendeu? Vou continuar E tem novidade, vou mostrar como é que se preparam vários tipos de comida Entendeu? Você que é mulher, você que é homem, vai logo se inscrevendo Pra você aprender, vai ter muita novidade, tá bom? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da minha residência, simplesinha Mas agradeço a Deus todo segundo por me dar o meu lar Entendeu? Que é um pouquinho da sala, entendeu? Minhas patronazinhas que minha esposa gosta, entendeu? Quem é que não gosta, né? É simplesinha a minha casa, mas aqui é com uma coração de mãe, cabe todo mundo Beleza? Aqui vai ser o lugarzinho que vai começar a cortar os temperos Aqui é o fogãozinho, viu? Eu vou trabalhar vários vídeos aqui, entendeu? Aí você vai estar me acompanhando Não é todo dia Não é todo dia que eu vou postar vídeo Todo dia, todo dia fazendo comida Mais por semana vai ser umas três vezes fazendo comida, entendeu? Aí você vai estar acompanhando Acompanhando palestra evangélica Hino evangélico Você vai acompanhar eu escrevendo música Vai ter muita novidade Você que não é inscrito no canal Se inscreva a partir de agora, viu? Eu vou mudar o nome do canal A partir de agora vai ser Gil Pentecostal Entendeu? Agradeço a todos vocês E que não deixem de aceitar Jesus como seu salvador Tá bom? Estou muito feliz e muito obrigado Por estar inscrito em meu canal E continue inscrito e compartilhando meus vídeos Muito obrigado, Senhor E vocês Tchau 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 Tchau